Lá em Campo Maior tinha uma discoteca chamada Drixon, cuja... rapaz, você lembra, né? Então, o que a gente fazia em Campo Maior? Estudava, trabalhava e de sábado e domingo ia para Drixon, né? E a Drixon, do meu amigadão, ele teve a ideia de criar o clube das mulheres, que é aqueles caras bonitões e as mulheres gritando, as mulheres bonitas e os caras... Ele quis fazer isso no Havaí, o Havaí, a churrascaria, tem uma boate que é no meio do açude, lá dentro, né? Na escadinha, na estradinha lá de madeira. Rapaz, eu fui mestre e mãe de aniversário, de casamento, de apresentar com isso, eu me notabilizei com o microfone na mão, né? Aí no rádio, aí eu disse, rapaz, vamos fazer uma festa lá, vamos botar uma moça bonita para dançar, e eu disse, rapaz, vamos embora. Regado a um belo rum com a Coca-Cola, não é? Lá vem, fulana de tal, ela é linda, ela é bonita, aplausos, que ela vai ser a garota... Sou da tararalto, mas isso você falando, né? Ao vivo e a menina desfilando naquela coisa redonda lá da boate, né? E tinha uma garota de uma família, tinha de outra, e tinha uma menina, rapaz, que a mãe era zangada demais. Aí eu disse, ela é linda, ela é gostosa, você pode pegar, você pode apalpar. Rapaz, a mãe dessa mulher, famosa demais, essa mulher se levantou da cadeira, fez uma saramanta, disse, olha, filho de todo nome, tu vai apalpar a filha do penca, mas a minha filha não. Rapaz, foi preciso eu correr, foi preciso eu correr rodeando a boate, pegar a escadinha e a berada, acabou, acabou o clube das mulheres. Bora, mas ela tinha botado a menina para desfilar. E eu vi na televisão que era, você pode pegar, ela é gostosa. Quer dizer, rapaz, a gente fala, porque nem todo mundo aceita isso, né? Não era um destino de meninas gostosas.